Tem uma diferença entre, por exemplo, uma toxina botulínica, uma enzima e um preenchedor. O preenchedor, ele é gel. Ele é um gel. Igual esse gelzinho que tem aí no copo de vocês. Dá uma olhadinha aí, ó. Preenchedor é isso, é um gel. Só que é um gel, não é um gel de cabelo, um gel de ultrassol. É um gel para os componentes ideais para aquela necessidade. É um gel de ácido hialurônico que está ali todo traçado, tem uma composição específica para ele poder ter a durabilidade que ele tem. Às vezes dura um mês, três meses, seis meses, até um ano. Então ele tem ali o peso ideal para ele poder ficar naquela região. Então tem toda uma complexidade. Porque uma coisa é eu pegar a seringa de preenchedor, que não é essa, tá? Ela vem pronta numa caixinha. Ela pegar a seringa de preenchedor, que já vem prontinha com o gel. Eu pego a seringa de preenchedor que está lá prontinha na caixa e fico testando, às vezes, fora do tecido paciente. Aí eu testo, ai, nossa, super fácil. Um olhinho esse preenchedor, né? Vai ser facinho de eu aplicar. Aí a hora que eu vou para o tecido, nossa, a mão do peço, da polvo treme assim, ó. Imagina você tremer aqui. Você começa a tremer, a gente vai querer que você fique colocando o preenchedor nele. Ele vai sair correndo. Então vocês não podem tremer. A mão tem que estar firme. Como você treina a firmeza da mão? Na berinjela. Música Música Legenda por Sônia Ruberti